Tudo bem com você? Tem um tempo que eu não posto vídeo aí. A atualização agora do aquário é diferente. Eu tava com bastante coral, né? E agora eu tô diminuindo aí os corais. E como podem ver, agora eu tô com pouco coral. Porque eu comecei a colocar peixes anjo que comem coral. A ideia é essa mesmo, entendeu? A ideia é agora fazer tipo fish on, né? Por um tempo. Até porque eu acho os peixes muito bonitos. E eles belizem com coral. Os peixes mais legais, mais coloridos belizem com coral. Então eu vou fazer uma experiência. Deixar com mais peixe, né? Vou tá comprando mais peixes aí. Fazer uma experiência pra ver o que vai dar. Se der legal, se ficar mais legal com mais peixes, eu vou manter assim. Se não, depois eu vendo os peixes e volto com os corais. Ou tem alguns corais que eu tô vendo que eles não beliscam. Esses corais que eu, por enquanto, tenho aqui no aquário, não estão beliscando, né? Mas é isso aí. Acabei de colocar a ração pra ver se os peixes saem mais. Tem um outro anjo bem bonito. Que tá... Ele tá ali, ó. Tá meio com medo de sair, parece. Esse aqui é o Tricolor Nacional. Peixe muito legal. Ele deu um... Briga. Tangue no começo. Aí eu tive que prender o Tangue num cesto dentro do aquário. Durante três dias. Pra depois poder soltar o Tangue. Porque senão ele ia matar o Tricolor ali. E aí agora eles estão se dando bem. Graças a Deus. É isso aí. Acrescentei mais paguro no aquário. Que tava quase sem. Olha lá o anjinho lá. Quase sem. E é isso. Vou esperar aí. Vamos ver se o anjinho sai. Pra vocês poderem ver o outro. Olha ele aí. Olha que bonitinho. Então são peixes lindos. Mas eles... Bicam coral. Por enquanto, esses corais que eu tenho aqui, eles não tão pegando. Mas olha que legal. Bem legal. É isso. E vamos ver se vai dar certo essa ideia aí. Coloquem aí nos comentários o que vocês acham. E... Enfim. Tá bom? Abraço. Abraço.